Fala meus amigos! Oi gente! Começando mais um vídeo aqui do Rota Livre pelo Mundo, diretamente da Rússia. Estamos hoje em São Petersburgo por alguns minutos só, já estamos seguindo viagem. Vamos rumo ao Polo Norte. Bora a gente conhecer Burmansk, acho que é a maior cidade ao norte. Extremo Norte seria? Eu acho que é a maior cidade do Círculo Polar Ártico. Enfim, vai ter muita coisa para a gente mostrar lá, muita coisa para contar para vocês. A gente já está esperando o trem, vão ser 26 horas? Isso. Acho que é isso. A gente não vai filmar de novo o trem, que a gente já fez um vídeo especial mostrando o trem. Então a gente vai voltar para contar tudo para vocês já lá em Burmansk. Isso aí, gente. Agora são 9h20 da manhã. Nós estamos aqui a menos 4h, está nevando. E nós estamos esperando chegar o restante dos vagões ali, que o nosso vagão ainda não está instalado aqui, está vendo? Pelo jeito, acho que é o último. O nosso é a classe mais econômica, terceira classe. Segunda vez que acontece, a gente não está com o vagão aqui. Mas temos que esperar. O pessoal até perguntou quanto custa um de primeira classe. Gente, aqui estava dando tipo 25 mil e pouco por pessoa. É muita diferença de preço. A gente pagou 2 mil e pouco por pessoa. Pagamos 2.800, vou pôr daí o preço em real. E primeira classe 25 mil, aproximado. Rubens. Estamos quase chegando. 25 horas depois. Galera, deixa eu te falar que a gente viu várias patinhas na neve. Várias... Como é que fala pegadas na neve? Inclusive, olhando pela janela aqui, eu juro que eu vi um animal que não sei o que é. Ou é um filhote de urso, ou uma raposa gorda, ou um cachorro gordo. Porque era baixinho e bem gordo assim, e marrom. Então, mas não era tão grande quanto o urso adulto. É o filhote. É, pode ser o filhote. Tchau, trem. Chegamos. Chegamos no Polo Norte. Podemos dizer, porque aqui é bem próximo do Polo Norte, não que seja especificamente, né, amor? Aqui é o Círculo Polar Ártico. Então, o ponto geográfico conhecido como Polo Norte. Porque o Polo Norte mesmo fica lá no mar. É um pontinho, né, que a bússola pega. Isso. O Polo Norte Magnético é um ponto lá no extremo norte da Terra, onde todas as bússolas apontam pra lá. E é um ponto onde não tem nada, não tem aqui gelo ou mar. Isso. Não é habitado, mas aqui é o Círculo Polar Ártico. Então, podemos chamar de Polo Norte. Isso. Podemos ficar muito felizes por estar no extremo norte do planeta Terra. Isso. E eu não sei pra vocês, mas eu penso em Polo Norte, Polo Norte, Círculo Polar Ártico, eu penso em Papai Noel, terras assim, não sei. Vamos descobrir. Olha, a temperatura tá boa, né? Perto da Sibéria, gente, por enquanto, nada mais frio que lá. Então, estamos bem. Bora. Esse vai ser o vídeo, então, das nossas primeiras impressões aqui do Polo Norte. A cidade chama Murmansk e ao longo do vídeo a gente vai contando mais pra vocês. Isso aí. Acabei de ver a previsão, gente. A gente tá menos onze, sensação térmica menos dezesseis. Só que a diferença é que não tem vento. Então, não sofre. Tá de boa. Sente menos frio, né? Mas já vou pôr a luva antes que a mão comece a doer. Uhum. Faço o mesmo. Chegamos, nossa hospedagem por alguns dias aqui. É o que tinha, gente, que é uma separada, mais baratinho. Foi sete mil e cinquenta por três diárias. As hospedagens aqui são um pouquinho mais caras do que os outros lugares, mas faz parte. Não, não tão caro quanto Moscou, mas mais caro que outros lugares de Onze, que são Petersburgo. Não tem banheiro, mas tem pia. Tem uma pia aleatória, bom pra lavar a mão, o rosto e tal. É. Mas o banheiro é compartilhado, tanto sanitário quanto chuveiro. Abrimos pra entrar um ar, que tá bem quente aqui. A gente já tá acostumado com a Sibéria, com o frio. Oh! Que mal. E é assim, gente, a nossa vista. E já já vamos sair pra turistar aqui com vocês e conhecer um pouco mais da cidade aqui, próximo ao Polo Norte. Uhul. Bom dia. Dia seguinte. Oi, gente. Já estamos na rua pra conhecer Murmanski com vocês. Agora são meio-dia, meio-dia e pouquinho, e o céu não tem sol. Essa luz aqui é do poço. Olha aí. As luzes da cidade ficam acesas, os poços, como vocês podem ver. E o céu, ó. Ainda não tá assim, aquela noite, mas não tem luz do sol. Então, é assim que eles vão viver pros próximos dias aí. Um bom, uns bons dias. No mínimo, aí 40 dias é que eles vão viver sem ver a luz do sol. Olha só. Será que a depressão ficar sem sol? 40 dias é muita coisa, né? É, falam que pode interferir com essa questão. Vai faltar vitamina D, né? Aquela alegria. Não sei. O índice de pessoas que tiram a vida aqui na Rússia é alto. Não sei se tem relação com essa luz, mas sim, é alto. Esse é o nosso bairro, né? Exato. Aqui tem um parquinho, ó. Tá vendo? Todo lugar tem que ter um parquinho, né? Todo bairro. Você tá com cara de ser uma escola, não? É isso. Tem que ter escola, tem que ter parquinho, tem que ter as coisas necessárias para as pessoas que moram ali, né? Olha aí. Esse carro faz tempo que não sai daí, hein? Se tiver que sair correndo, tá ferrado também. Tem que ter uma operação limpeza médica. Aqui é bem tranquilo esse bairro, né? A gente dormiu bem, não tinha muito barulho. Uhum. Bem sossegado. Essa cidade chamada Murmansk tem mais 300 mil habitantes. Então é uma cidade pequena comparada às demais que nós visitamos. Uma cidade bem tranquila, com o sossegado. Não tem aquela correria e estresse, né? Que tinha em Moscou. Mas também nem se compara. Olha que bonito. Apesar disso, ela é a maior cidade dentro do círculo polar ártico. Então imagina. É bem importante essa cidade. As outras são menorzinhas, né? Bem carinha de interior. Aqui tem um ar de interior, você não achou? Sim, sim. E a cidade, gente, fica toda iluminada assim. Tem muita decoração. Aqui tá com mais decoração do que São Petersburgo. O que a gente passou lá antes de vir pra cá. Estamos procurando uma agência. Porque a gente quer fazer um tour por aqui. Pra visitar umas vilas e tal. Então a gente vai caminhando e conhecendo já a cidade. Mostrando pra vocês. Descendo aqui do agência que fica num prédio bem escondido sozinho. Não ia achar nunca. E aí não tem disponível. E eles vão verificar. O tour que tem disponível. Qual a vila e o dia. E ainda vão passar o preço. Porque aqui é tudo carinho. Só que eu acho que mesmo assim é mais barato do que outros lugares, né? Tipo Finlândia. Eu vou querer ver uma vila lá. Tá mais fácil a gente ver uma vila por aqui que é bem parecida, eu acho. Olha a decoração. Que bonita. Vamos aguardar a mensagem da agência e bora então com o rolê. Aqui tá tudo cheio de pisca-pisca pra todo lado. Uma hora da tarde, galera. Você pensa, uma hora e tá com cara de, sei lá. Sete. Final de tarde. É, entre seis e sete. E ainda que o celular clareia um pouco, tá? O celular dá uma clareada. Tá mais escuro do que tá na tela aí. Posto de iluminação. Celular que clareia. Não dá a realidade aqui vendo pros seus olhos. Que é um pouquinho mais escuro que isso. E Murmansk que fica aqui na Península de Kola. Como o Mor já falou, que fica no extremo norte. Aqui pertinho do Polo Norte. E é a maior cidade também situada no extremo norte. Galera, agora tá menos 14. Mas sensação de menos 18. Olha que bonitão aqui a pracinha. Iluminada. Bom, vamos conhecer na cidade. A gente viu um monte de neve lá no fundo. E nós fomos curiosos. E queremos ver o que que tá rolando lá. Se tá rolando um esquibunda lá. Será que vai escorregar? Vamos lá ver. Vamos lá. Não tô vendo ninguém descer. Vamos ver se o povo se diverte aqui no Polo Norte. No Círculo Pular Ártico. Vamos lá. E a galera tá fazendo esquibunda ali. Olha aí a diversão. Caramba, essa pista deve tá escorregadinha. Porque ela tá bem compactada de gelo. E ó, dá pra subir. Acho que dá pra subir de escada. E sair lá de cima. Mas até agora eu quero ver a galera fazer. Tem algumas pessoas que deixaram aqui, ó. Eu acho que as coisas que eles usaram, tá vendo? Alguma lona, alguma coisa, ó. Eles deixaram aqui. Mal, tem uma árvore aqui. Pra vir aqui bater nessa árvore é dois palitos. Tá vendo que eles têm um treinozinho? Eles estão sentados. Nossa, aqui ele tá quase rolando. Olha lá. E vem, e vem. Eita, vai pra lá, amor. Eita, vai bater. Esse treino é diferente. Ele é de banquinho. Você viu que ele é de banquinho? É, um banquinho, ó. Acho que é tipo a versão do Rolimã deles. E vem outro. É, criançado se divertindo. Ai, caramba. Será que molha muito a roupa? Depois nós ficamos andando molhada. Ah, eu acho que é melhor nós não brincar com isso aí não, viu? Nós estamos bem pra isso, viu? Ai, caramba. Mas viu que eles caem no chão, rola e continua. É muito legal esse carrinho, ó. Você viu a direção ali pra segurar? Aham. Acho que eles vão de novo. Esse treinozinho normal, ó. Esse tá com papelão, sei lá, tá vendo? Parece que aqui já escorrega menos. Não sei se já tá mais batido. Eita. Galera, tá cheio de lombada assim, ó. Falei, nossa, não vai dar. A hora que bater, pular, bater as costas, é melhor não. E molhar a roupa, ficar rodando aqui com a roupa molhada também. Ai, caramba. Tá só começando, né? Vamos lá. Que lindo aqui. Olha. Olha aí a pracinha. Se iluminar o coração, fica mais bonito. É. Talvez não esteja na hora de iluminar ainda, porque ainda é cedo. É uma hora. É. A gente tem que almoçar alguma coisa daqui a pouco. Ai, o criançado ainda vai brincar. Meus amigos, o que mais tem é praça. Praça pra todo lado. Olha que a árvore tá bonita lá, ó. Tem até um ursinho, né? Mas não é a principal da cidade. A principal da cidade tá bem mais iluminada e nós estamos indo pra lá agora. Também a gente quer ver um navio, que é o navio, o primeiro navio nuclear que tem aqui. Enfim, vamos lá. Vamos continuar conhecendo. E queremos mostrar também o mercado. Umas coisas diferentes. Ou como que chegam aqui os produtos. Se tá acessível ou não o preço. Se tem umas carnes exóticas. Alguma coisinha assim bem rápida, mas pro final do vídeo. Quem tiver curiosidade, aguenta aí pra ver também. Hoje é um sábado, então parece que a cidade tá bem movimentada. Povo pra rua. Criança brincando. E aqui tá rolando aquelas feirinhas de Natal, food truck. Vamos dar uma passadinha ali só pra curiar. Olha aí que legal. São food trucks mesmo. Será que tem alguma comida diferente? Quer comer alguma coisa? Eu sou. Aqui é bom. Peixe. É bem bonito aqui. Ah, isso aqui é peixe, mas é tipo uma peixaria mesmo, tá vendo? Aí ele tem que preparar em casa, né? É. Na verdade, não são todos food truck. Tem uns que vêm de comida pra levar, pra fazer em casa mesmo, congelada. Aqui tem um chá quente, né? Deve ser. É, não tá vendo ninguém comendo aqui. É, mas tem até as mesinhas aqui, ó. As crianças empacotadas com um pirulitinho, é muito bonitinho. Até agora só vêm um doce pra vender também aqui. E chá. É muito doce. Que souvenir. É um souvenir bonito. Aqui eles tão comendo aquele negócio de crepe. Crepe, é. Mas é doce, ó. Bolo de pote. Não tem salgado. Só doce, café e chá. É, a gente tava querendo um salgado. Um almoço. Ali tem uma coisa bem bonita pra vocês verem. Pera aí. Ela quis tirar uma foto aqui no arco. Só falei que parece, sei lá, a festa do caqui, a festa do tomate. Não parece? Verdade. Bom dia em Ribeira, festa da laranja. Laranja. Que coisa bonita. Vem cá, mostrar uma coisa bem bonita aqui. Essa aqui é a rua mais bonita da cidade. Olha ali, que lindo que tá. Uma árvore gigante. E ali tem umas renas também. Olha que linda. Vamos lá. Olha quanta pomba. E ela fica tudo encolhidinha, ó. Gordinha. Pescoço pra dentro. Ai, caramba. As crianças ficam aqui alimentando elas, brincando. Eles gostam de brincar, de jogar comida pra pomba aqui. Gente, aqui tem muito parquinho e entretenimento pra criança. Olha esse aqui no meio da praça com muita opção. Esse imita um navio, tá vendo? Ai, que bonito. Será que tá esse tu ártico ali? Ó, os ursos polares. Mô, que lindo. Meu sonho ver um na natureza, assim, ó. Imagina. Ai, que legal. E, criançada, é legal que você vê que eles tão aproveitando mesmo, né? Olha quantas. Gente, aqui tá lotado. Tá mais lotado que o food truck lá. É, de graça, tá? Aqui não paga pra entrar, não. Isso aqui, será que é de gelo? Acho que não, mano. Parece um plástico com luz dentro. Ah, imita, né? É. Verdade. Que legal. Dá até vontade de brincar. Vontade de voltar a ser criança. É. Muito show aqui, gente. Eu acho que tem muitos parques, assim. Tem um outro que é maior ainda. Mas bora ver ali a praça iluminada. Que é o ponto auge. Será que é o cartão postal de Murmansk? Olha, é um dos pontos mais conhecidos. Não é uma cidade muito turística. O que atrai aqui é o fato de ser Polo Norte. Uma das mais nortes do mundo. E também o pessoal vem aqui pra ver Aurora Boreal, né? Aurora Boreal. E um pouco da vida na aldeia que a gente vai tentar ver. Isso, como que eram antigamente as casinhas, a vila e tudo mais. E aqui tem rena, gente. Tem husky, gente. Tem essas coisas tradicionais aí, né? É, tudo coisa de neve, né? De Papai Noel. Polo Norte. Polo Norte. E aqui o verão, eles falam que tem o sol da meia-noite. Então o dia é muito longo e o inverno é o contrário, né? Não tem sol. Então são noites escuras. São 40 dias sem luz do sol. Dias escuros. Não noites escuras. Noites já é escuras. Agora são duas horas e eu já reparei que já tá mais escuro do que meio-dia. Então daqui pra duas horas pra frente já era. Nem luz, nem aquela luzinha mais, não tem nada. Esquecemos da lanterna. A gente falou que ia sair com a lanterna pra iluminar, esquecemos. Mas a cidade tá iluminada, né? É. É, se a gente for lá pra vila mais encostada ou algum lugar tem que ter a lanterna. Mas aqui acho que tá de boa. Olha que roupinha bonita. Vamos aqui primeiro, depois nós vamos na rua principal ali que é bem famosa também. Que lindo, olha aí. Eu não imaginava que numa cidade aqui no fim do mundo praticamente, uma cidade aqui no Paulo Norte, olha aí. Eles tinham tanta estrutura assim, uma cidade muito estruturada, hein? Aqui tá parecendo uma vila de Papai Noel. Olha lá a reina que bonita. Já que a gente falou em estrutura, essa cidade ela cresceu justamente por conta da posição geográfica que ela tem um porto muito importante pra Rússia. Esse porto aqui no Paulo Norte é importante, uma localização estratégica e além de tudo ele tem uma característica curiosa. Ele não congela, então ele substitui alguns portos, por exemplo, de São Petersburgo que congela em período de inverno. Vamos tentar mostrar o porto da cidade ainda aqui pra vocês hoje. Merece várias fotos, hein, amor? Muitas fotos que fez. Olha aí, hein? A foto com as renas. Olha o que tem aqui, esse polar, que linda. Era esse o urso polar que você queria ver? Tá bom? Não, eu quero ver o real, o verdadeiro. Na natureza, você andando. Caçando. Mas eu bem longe, tá? Eu quero ver o pinoco. É. E aqui tá pra alugar carrinho, esses carrinhos aí de criançada. Aí fica dando a volta aqui, ó. Legal, bonito. Muito lindo. O que vocês acharam? Como é que tá o Brasil aí nessa época? O Brasil ainda tá mantendo tradição, assim, de luzes e tal? Ou tá parando? Conta pra nós. Muitos carrinhos de criança têm essa adaptação aqui, ó. E faz um trenó. Porque é mais fácil andar no gelo com trenó do que com roda. Desliza mais fácil do que girar a rodinha, né? A rodinha trava. É muito estranho a gente saber que é duas horas da tarde e tá assim. Escuro? 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 Escuro. Mas é o que eu sinto. Tem uma árvore e tal. Eles tavam terminando a árvore, não tava? Tava. Já tá pronto. Aí, tô pronto. Aqui é como uma rodoviária ou um ponto de encontro dos micro-ônibus, ônibus. Eles vão pras vilas mais afastadas, como o Filiberca e outras mais. E sai um ônibus só por dia. Então, daí tinha que dormir lá se quisesse e voltar no outro dia com outro ônibus. Que é bem afastado. Aqui tem muito pub, restaurante. Só que a gente percebeu que é bem chiquetoso os restaurantes, né amor? É chique. Nos falaram, inclusive, que é caro. Murmansk é uma cidade cara. Tipo, gramado. Pode ser, é bem turístico pra eles. Tem muitos russos que vêm pra cá. E também tem estrangeiro. Principalmente asiático, como chinês. Chinês, eles estão pela Rússia toda. Aliás, eles estão o mundo todo visitando os outros países. Eles adoram viajar. Aí tem mais ônibus aqui. No navio, amor, chega a pé? Chega a pé. Ah, tá. Então, ó. Estamos numa localização boa. Naquele hostel 51. Estamos fazendo tudo a pé aqui. Temperatura ok, não tem muito vento. Então, tá de boa. E não tem muita neve. Olha, a impressão que aqui neva bem menos. Moscou nevava todo dia. Muita neve lá. Que diferença. Aqui também pode ser os dias, né? Estamos passando em cima do trem. Estamos numa quebrada aqui. A gente se enfia em cada lugar. Tem dois corregão ali, não caí. Mas doeu o corpo. Sabe quando você faz força, você tá frio, faz força pra não cair? Ai, doeu tudo. Então, véi, gente. Tem muito lugar que engana, só que aí é gelo e é muito liso. Mesmo andando devagar, cuidando, você leva umas trupicadas, escorregadas de vez em quando. Aqui o trem, ó. E escureceu mais ainda. Não passou nem meia hora. Olha que legal, gente. Eu tô achando muitas cenas de filme. Filme do Paulo Norte, aquele filme que tem o Papai Noel. Olha isso. Muito legal. Eu nunca imaginei aqui no Paulo Norte. É, doida. E olha que imagem tanto, tanto cabulosa, não sei, né? Mas bonita ao mesmo tempo, né? Não sei explicar. Tá vendo uma luzinha lá no topo do morro? É. É a estátua que eu falei. É a estátua bem conhecida aqui, mas agora tá bem escuro. Temos que ir durante o dia. Não existe dia pra ir aqui. É, verdade. Só se for ano que vem. Só se for no próximo verão. Daqui a alguns meses, talvez. É. É até embaçado, não dá pra ver. Vamos colocar uma imagem dela pra vocês. Que é bem bonito. Vamos tirar uma foto com aquela locomotiva antiga ali, ó. É, aqui. Olha que da hora, gente. Vamos provar pra vocês o horário. E é noite aqui, né? Praticamente. Eu pensei, alguém pode duvidar. Mas olha aqui, ó. Ó. 14h20, horário local. E 8h20 no Brasil. Vocês verem. E é noite, ó. Praticamente. E ainda que o celular ilumina. Ele clareia. Pode tirar uns 20% aqui. Nossa, tá sentindo tremer? Eu senti tremer. Ai, que nervoso. A ponte tremeu, gente. Vamos descer. Olha o tour. Ai, meu Deus. Tá rolando um tour aqui do lado. Tem muito tour aqui. Bastante. Cuidado aí. Falando um pouco mais sobre Murmanski. Começou com uma vila de pescadores bem pequenininha. Aí com séculos de transformação. Hoje uma cidade portuária muito importante pro país. E inclusive com comércio, indústrias, né? De mineração como carvão. Ó aqui embaixo. Tá bem coberto de neve, mas eu acho que seja carvão mineral. É. Eu também acho. Que é uma das principais atividades aqui de Murmansk. Olha só o tanto de carga. É dos dois lados, gente. É infinito. É muita coisa. E o Mur já falou que aqui inclusive substitui o porto de São Petersburgo. Exatamente. Pelo fato dele não congelar. É muito doido isso. Caramba. Queria andar naqueles navios assim que vai quebrando gelo assim, ó. Nós vamos ver um agora. É? É, mas ele tá aposentado. Não, quero um que não esteja aposentado pra andar. E tá chegando mais cargueiro. Aqui já é o porto então, ó. Aqui na frente? Já. Olha que grande, gente. Caramba. E são duas e já tá parecendo tipo oito da noite. E pra que que é usado esse carvão mineral? Carvão mineral é um combustível fóssil que geralmente é usado pra gerar energia elétrica em países que utilizam desse sistema, né? Então eu acho que aqui é isso aí, termoelétrica, né? Interessante demais. E o carvão mineral é diferente do carvão que a gente compra pra fazer churrasco, né galera? Ah, nada a ver. Agora ele deve saber. Carvão mineral é fóssil, então é algo que tá embaixo aí da terra por milhares e milhares de anos. Mais uma praça iluminada, linda. Vem cá, gente. Dá pra tirar uma foto bonita aqui? Vocês sabem que a gente tá acima do Paralelo 66. Então, vamos tirar uma foto numa placa aqui pra comprovar isso. Uhul! Que da hora. Olha aqui, já tem mais neve, ó. Muito bonito. Essa placa? Ai, que legal! Vira a foto ali. Nossa! Que da hora, gente! Uhul! Essa foto é pra quem gosta de geografia, né? Amor, o que que significa isso aí que você tá tirando foto? Eu não sei, mas é legal, depois você me explica. Mais de perto aqui, ó, uma âncora e a placa pra vocês verem detalhes. E agora você me explica o que que é esse trem de Paralelo 68? Então, o mundo tem várias linhas imaginárias que dão as coordenadas do GPS, por exemplo. Então, o Paralelo 66 seria uma linha que daqui... Peraí, é 66 ou 68? É que nós estamos acima do 66. Tá. Então, a gente tá 200 quilômetros acima do Paralelo 66. Tudo que seria do Paralelo 66 pra cima, seria uma zona do mundo fria, altamente fria. Uma zona onde acontece isso que a gente tá vendo, esse fenômeno de não ter dia, não ter dia, ou então no verão de não ter noite. Fenômeno da natureza. Isso mesmo. Então, o Paralelo 66 é muito conhecido por viajantes, quem gosta de geografia, quem gosta de overlander, que passar por ele é um significado importante, né? Um marco, né? Como se tivesse no extremo norte do planeta Terra. E está, na verdade. Que da hora! Uh! Vou fazer uma foto aqui bonita também. Tudo iluminado. Aqui tá dizendo que não pode bebidas, não pode fumar, não pode cachorro. Ah, que pena! Aqui é um dos países que a gente viu muito doguinho, muito cachorro, muito gato. O pessoal realmente gosta dos animais, mas em alguns lugares públicos assim, aí não pode. Engraçado que eu vi muito parque que podia cachorro. Vou estar tirando foda a galera ali. Vira! Mais um local com food trunk, uma pracinha, uma árvore, tudo bonito e iluminado. E, gente, olha ali o cargueiro. Estamos chegando. Isso aí não é o cargueiro, é um quebra-gelo. É, isso, quebra-gelo, não quis dizer. É. Quebra-gelo movida a energia nuclear. Foi o primeiro do mundo. Caramba! Além de ser um porto importante de chegar material, chegar carga de vários tipos, chegar e sair, também é um importante porto pesqueiro. Eu acho que dá pra gente visitar ele. Será que tá aberto? Dá pra entrar? É, eu acho que sim. Caramba! Tem uma fila ali, olha só que a gente tá esperando pra entrar. Tem que comprar ingresso. Aqui a imagem do porto. O pessoal começou a colocar cadeado aqui, ó. Ah, é como todo lugar do mundo. Será que é cadeado de amor? Caramba, olha o cara do cadeado antigo. Olha esse aqui. Pelo jeito a mora não pegou, não. É, não tem muito, mas tem uns diferentes, assim. Olha esse. Nossa, esse aqui é mamão minha. Pelo visto foi proibido, né? Porque só tem cadeado muito antigo. Não tem os novos, né? É, não. Olha esse. Caramba! Enorme. Muito bonito aqui, ó. Como vocês podem ver, a água não tá congelada. É, isso porque vem uma corrente quente, né? Do Golfo da Finlândia. Então não congela. Muito lindo. Eu não sei se olha o porto, se olha a decoração aqui. Realmente é um charme. Murmansk. Que vale a pena conhecer. Tá rolando uma música de fundo. Olha ali o nome do navio, Lenin. O navio Lenin foi construído em 1957 e ele trabalhou como navio quebra-gelo abrindo rotas marítimas para navios de carga. Então foi o primeiro navio nuclear movido ao energia nuclear do mundo. Olha que legal. Rota livre registrando pra vocês, gente. Que legal. Não vi. Miou a entrada, gente. Só tem horário definido, assim. E bem mais tarde a gente não vai ficar esperando, porque... Tem que ficar mais de meia hora ali na fila e não tem nada demais. É dentro é um navio antigo, velho. Então, bora ver o que mais a gente conta aqui da cidade. Também eu quero ver as coisas interessantes de mercado. Você tem umas carnes diferentes. Os preços de tudo pra vocês. O que é isso? Ah, é uma pegada com... Ver o que tem de diferente e mostrar pra vocês. Foi só falar que começou a ventania. É impressionante como o frio corta, né? Aí que você sente a dor do frio mesmo, o vento. Porque sem o vento é bem melhor. Você mostrou esse barquinho? De perto não. Olha que graça, gente. E a árvore também, muito bonita. É uma árvore mais bonita que a outra. Eles estão de parabéns com decoração, assim, os enfeites. Bonita. Quem lembra da traquina? Olha aqui a irmã dela. Mas nós queremos mostrar pra vocês aqui. A locomotiva antiga. Que da hora. Vamos fazer uma foto aqui. Vai lá, amor. Olha o tamanho da locomotiva. Nossa, vem do lado da roda aqui, irmão. Pra gente ter a noção do tamanho. Olha aí. Só que tá escuro, mas dá pra vocês terem uma ideia. Essa locomotiva aí de 1916. E ela foi colocada aqui em homenagem aos 100 anos aí desse trecho. Existem outras locomotivas como essa no trecho transiberiana, por exemplo. A gente até viu, mas só de dentro da janela do trem. A gente não conseguiu descer. Porque tava do outro lado do trilho. E então não tinha como atravessar. Não dava tempo. Olha lá como eles comemoram o aniversário no restaurante. Nós iam comer aqui, ó. Apagaram a luz pra contar parabéns. Happy birthday to you. Cantou a música tradicional. Happy birthday. Achei que tivesse um parabéns específico. Acho que é agora. Ah, e sim. Brasilia! Hurra! Olha que legal, né? Essa casinha aqui, eles dão cartão postal. Cartão direto do Polo Norte, gente. Olha aqui. A gente entrou lá pra tentar comprar um. Ela enfiou um monte na nossa mão. A gente, não, não, não. Aí, ó. Legal. Papai Noel. Papai Noel, a rena. Aqui é uma raposa na bola. E a árvore de Natal, né? Legal. Interessante. E atrás tem lugar pra você escrever o endereço? Dá pra escrever e mandar. Mas falaram pra nós que não dá pra mandar da Rússia por conta da atual circunstância. Então, eu tô guardando pra mandar num próximo país aí, por correio daí. Minha sobrinha tá aprendendo a ler agora? Pia, ó. Pra você ler. Vou escrever umas historinhas aqui, contando o país que a gente passou, pra ver se ela já consegue começar a ler, né? Tá começando a aprender a ler agora. Galera, entramos no mercado aqui só pra gente dar uma fuçada, ver se tem tudo aqui no Polo Norte. Mas parece que sim. Olha a quantidade de fruta que eles têm aqui. Chega de tudo, galera. Caramba, vamos ver uma fruta. Amor tá olhando a cerveja ali. Quer tomar cerveja? Ah, tá desolindo a cerveja, né? Olha aqui, ó, banana. Interessante, ó. Até abacate, ó. Abacate aqui, 100 gramas, tá custando 50. Sei lá, não é vila de mercado, mas só pra mostrar pra vocês que eles não estão isolados do mundo, não, né? Ou estão, mas chegam as coisas. Caqui, pera, tudo e tudo. Maçã. O amor achou curioso porque tá junto com refrigerante, ó. Acho que Coca-Cola. Eu achei que fosse... Coca-Cola não, Coca. Depois que eu vi que é beer. E isso aqui que parece refrigerante, mas é cerveja, porque tá escrito, pelo menos a gente acha, tá escrito cerveja, ó, beer. É beer. E esse tá? Esse não introduziu, eu tô usando paná, pá, que não. Mas acho que esse é Coca-Cola. Pode ser Coca. Vale da área de tomate aqui. Quanto que tá? Um pacotinho? Um pacote desse, 149,99. É, 600 gramas? Aqui as vodkas, as bebidas. Muita coisa, como sempre. É muita opção de bebida alcoólica, né? Olha, é muito completo o mercado, galera. Só pra contar isso pra vocês. Vamos refri de... Refri de romã. Romã. Cereja. Ou pode ser suco também. É. Muita carne, frios, embutidos. Inclusive, a gente tava conversando aqui, na Rússia, o salame não é tão caro. Ó, vamos pegar um salame aqui, meio, com preço razoável. Esse aqui tá 120, ó. Rumlos. A gente já pagou até menos. Aqui uma sessão com carne de porco, vaca e tem a carne de rena, alce. É isso? Peraí, não tá focando. Aí. Pecado. É o que puxa o Papai Noel, o trenó. Carne de rena. Carne de rena. Carne de vaca, enlatada também. Mas é que tá no vidro, pra você ver. Bastante gordura. É. Bom que... Conserva? Não sei. Você falou preço da alce? É R$169,99. Pegamos uma bandeja de salame aqui, ó. R$89,00. E esse pãozinho, R$29,00. Pra economizar, a gente pega marmitas assim, ó. Nesses preços mais econômicos, R$149,00, R$139,00. E esquenta lá no micro-ondas, que vai ser a nossa janta. Que amanhã vai ter passeio da vila, pra mostrar pra vocês. E vai ter aurora boreal pra vocês também. Então acompanha os próximos vídeos, que a gente tá muito ansioso. Tem muita coisa, gente. Mas já gravamos vídeo de mercado pra vocês. A gente só queria mostrar mesmo a carne enlatada do alce. Da rena. E mais ou menos o preço, assim, de coisas que não produzem aqui. Como chega aqui, se chega muito caro ou não. Até que não chega tão caro, assim. Todo lugar tem essa máquina aqui, ó. Em Moscou eu não reparei se tinha. Mas aqui, em cada esquina tem. Até dentro do nosso hostel. Tem a máquina de café e tem chocolate quente, ó. Vamos pegar um cacau. Um brinde de você achando que era álcool em gel agora. Quem não viu essa cena, tá no vídeo da Coreia, gente. É que eu vi um tubo desse, transparente. Não tinha nada escrito caramelo. Era transparente. E o líquido era transparente. Eu fui lá mexer, achando que era álcool em gel. Será que eu gostaria de mexer aqui? Vai, amor. Vai na fé. Vamos no... É. Quer que eu traduz aí? Já foi. Ai, o copo. Meu Deus, puro. Quem que faz o pedido do pão e o copo? Eu achei que fosse automático. Porque no Japão, já veio o copo. Essa foi boa. Eu dei que você tava ligado. Passando vergonha. Eu tava assim, ó. Já foi. Ai, ainda bem que deu certo. Deu pra recuperar um pouquinho. Vem bastante, ó. É um copão. Eu dei que você tava ligado. Não tem tampa. Ah, tampa também. Tem tampa e tem negocinho pra mexer. E aí, se quiser, por mais açúcar. No caso. Chocolate cool? Sei lá. Tá bom, amor? Não. Vamos provar natural mesmo. Vamos mexer ali e provar, ver se é bom esse trem. Interessante essa máquina. Olha o tanto de opção. Tem americano, expresso. Eu só consigo identificar aqui, ó. Expresso, americano, americano. E cacau. Acho que esse aqui é latte. Não sei. Moca. Mocatino. Gostoso? Quanto foi? É bem franquinho de chocolate. Faz 150 rubles. 150 um copão desse, ó. Tem máquina. Mas é mais leitivo do que o chocolate. É. Eu vi que tem máquina, que é 120. Tem máquina com 125. Então, acho que varia. Né? Vamos. Galera, recebeu muitas mensagens de pessoas falando que estão sendo desinscritas do canal. Então, dá uma conferida lá se você já está inscrito. Se não, se inscreve de novo. É bom também interagir para o YouTube e entender que vocês estão gostando do conteúdo. Para chegar vídeos para vocês. Se não, acaba de... Talvez ele te desinscreva por falta de interação, alguma coisa do tipo. A gente não sabe. Mas pode ser. Like, comenta, qualquer interação é válida. Isso. Para quem curte frio, vou deixar um link no comentário do vídeo da Sibéria, que é muito show, gente. Foi o mais frio que a gente pegou da vida. Então, vale a pena assistir. É um vlog muito legal. Olha, o que vocês estão achando da cidade? A gente se surpreendeu bastante. A gente achou que fosse ser uma cidade com pouca estrutura e tal. Fim do mundo. Mas, até, é uma cidade boa, né? Cidade grande. Legal, valeu conhecer um pouco também aí da vida de uma cidade aqui no Polo Norte. E a gente quer conhecer uma aldeia no Polo Norte. E a gente acho que vai conseguir. Então, volta aqui para a gente descobrir um pouco mais sobre essa região do mundo, que é muito diferente para nós. E vamos caçar a Aurora Boreal também, gente. Próximos vídeos são imperdíveis. Então, até o próximo vídeo, meus amigos. Beijo. Obrigada. Tamo junto. Espero ter gostado. Tchau.